Pipocão mais despretensioso do David Fincher de todos os tempos. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui pra falar sobre Quarto do Pânico, o filme de 2002 dirigido pelo David Fincher. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Adeus anos 90 e olá novo milênio com o início dos anos 2000 e mais uma fase aí bem importante da carreira do David Fincher. Ele já tava reestabelecido em Hollywood depois de ter feito o Seven, o Vidas em Jogo e o Clube da Luta, né? Que foi aquele filme bem divisível e que também garantiu uma produção bem complexa. O Fincher conta que depois do Clube da Luta, que tinha diversos personagens, diversas locações e muitas tramas, pra seguir, ele queria algo bem simples e ele encontraria isso com esse roteiro original escrito pelo David Capp. Agora, o David Capp é um dos caras mais quentes e talentosos da década de 90, isso, dos anos 2000. Ele escreveu filmes como Jurassic Park, O Primeiro Homem-Aranha, do Saint-Rémy. Então é aquele tipo de roteirista que você quer manter por perto pra grandes produções. E ele vende a ideia do quarto do pânico por 4 milhões de dólares pra Sony Pictures. O Capp conta que ele escreveu esse roteiro tendo como inspiração as histórias reais de apartamentos nos Estados Unidos que tinham esses quartos do pânico, uma espécie de herança aí dos bunkers construídos embaixo das casas durante a Guerra Fria. E vejam só, antes do David Fincher entrar nesse projeto, ele chegou a circular pela mesa do Ridley Scott e também do Forrest Whitaker. O Forrest Whitaker tem uma carreira paralela como diretor e ele leu o roteiro, ele viu se ele se interessava pra dirigir, mas acabou não acontecendo, apesar do Forrest Whitaker acabar pegando um papel coadjuvante no filme. O roteiro finalmente cai no colo do David Fincher e ele mesmo diz que envisiona algo como um grande pipoca, né? Algo mais pretencioso, algo mais de sábado à noite, é como ele descreve o quarto do pânico. E eu acho que não tem o menor problema, você simplesmente quer fazer um desse de vez em quando. Ele escala a Nicole Kidman e a Hayden Panettiere para os papéis principais, da Meg, da filha dela. Mas a produção do quarto do pânico não seria tão simples, porque pouco antes do início das filmagens, em 2001, a Hayden Panettiere sai do projeto e dá espaço aí pra Kristen Stewart, nesse que seria o segundo papel dela no cinema. As filmagens começam em janeiro de 2001, mas o David Fincher começa a ter alguns desentendimentos com o diretor de fotografia dele, o Darius Conde, que trabalhou com ele no Seven, no Vidas em Jogo. E o Conde também diz que ele tem uma certa birra com alguém da equipe que ele nunca revelou, mas que tudo isso acabou resultando na demissão do Conde do projeto. E o Fincher resolve contratar o Coran Hall, que é um ótimo diretor de fotografia também, o que garante aí um crédito duplo pro Conde e pro Hall como diretor de fotografia do quarto do pânico. E pra complicar ainda mais a situação da produção, com duas semanas de filmagens, a Nicole Kidman sofre um acidente durante as gravações, e nos exames eles descobrem que ela ainda tinha uma fratura de quando ela filmou o Moulin Rouge do Baz Luhrmann, uns anos atrás. Então, infelizmente, a Nicole Kidman é forçada a sair do projeto, mesmo com o trabalho já tendo iniciado por duas semanas. E isso deixou o David Fincher e a Sony numa posição bem complicada, porque, naquela época, em 2001, o WGA e o SEG, os sindicatos de roteiristas e de atores, estavam com uma ameaça de entrar em greve, exatamente como tá acontecendo agora. Então, o David Fincher tinha que pensar rápido, a Sony perderia muito dinheiro se eles fechassem as gravações, então o Fincher resolve continuar filmando, ele grava tudo que ele pode que não envolve a personagem da Meg, né, especialmente as cenas com os ladrões, e monta aí uma lista de substitutas que incluiu a Sandra Bullock, a Robin Wright e a Angelina Jolie. Mas o papel acabou caindo com a Jodie Foster, que tinha já conversado com o Fincher sobre possivelmente participar do Vidas em Jogo, e ela, inclusive, larga a posição de presidente do júri do Festival de Cannes daquele ano só pra poder trabalhar com o Fincher no quarto do Pânico. Ela teve mais ou menos uma semana pra se preparar e começar a trabalhar. E detalhe, né, vocês pensam que foi só isso que aconteceu no quarto do Pânico? Com cinco semanas de filmagens, a Jodie Foster descobre que está grávida. E diversas adaptações técnicas tiveram que ser feitas durante a produção, com uma dublê fazendo a maioria das cenas de Jodie Foster, que envolvem corridas, cenas de ação, de tensão. Então teve refilmagem, teve adiamento de estreia, definitivamente não foi uma produção tranquila. O orçamento total do quarto do Pânico acabou fechando em 48 milhões de dólares, e o filme finalmente chegaria aos cinemas no começo de 2002. E o resultado, pelo menos pra mim, apesar de todo esse caos de bastidores, é um baita filme legal. A história do filme acompanha a Maggie, vivida por Jodie Foster. Recém-divorciada e buscando um novo lar para sua filha pequena, vivida por Kristen Stewart, Maggie compra um luxuoso apartamento que contém um complexo quarto do Pânico. Quando a casa é invadida por três ladrões que buscam um item valioso no apartamento, Maggie se refugia no quarto do Pânico para tentar controlar a situação. Nas várias entrevistas que o David Fincher deu sobre esse filme, ele fala bastante sobre como ele olhou muito para o cinema do Alfred Hitchcock, especialmente a Nela Indiscreta, para meio que se inspirar nesse filme. Ele também conta que pegou um pouco do Tesouro de Sierra Madre do Joe Houston, um filme onde todos os personagens estão atrás do Tesouro, por motivos errados, por motivos conflitantes. E eu acho que esses dois elementos se misturam perfeitamente no quarto do Pânico. é um filme que já tem uma premissa muito boa, né? O David Capp é muito esperto com o tipo de filme que ele propõe, que é um medo comum, né? Eu acho que todo mundo já teve um medo de ter a casa invadida, ou às vezes até já passou por isso. Então, quando você escuta a premissa do quarto do Pânico, você instantaneamente quer assistir, quer saber como se desenrola. É uma trama bem simples, que tem suas boas reviravoltas, principalmente na forma como os três ladrões são bem diferentes entre si, e tem seus próprios conflitos internos. Mas é essencialmente um filme de sobrevivência. É interessante notar também como o quarto do Pânico é um filme rápido, ele é frenético, ele não demora nem 20 minutos para iniciar a trama principal. Você já conhece a Jodie Foster, a Kristen Stewart, e a ação começa a acontecer. Os ladrões aparecem, o quarto do Pânico é instalado, e você tem uma duração aí de menos de duas horas, que é sempre muito empolgante, né? É um filme que tem essa atmosfera escura, perigosa, imprevisível, e várias das situações que vão acontecendo no filme tem muito mérito aí do David Capp, eu acho que ele é bem criativo, na forma como a Maggie vai pensando em maneiras de lutar contra os ladrões, mesmo estando isolada num outro cômodo da casa. A forma como ela se comunica, né? Através do intercom, das câmeras, e as situações imprevisíveis que vão acontecer ao longo do caminho, né? Como a visita da polícia, ou aquele vizinho, né? Que elas tentam chamar a atenção com a lanterna, e esse vizinho é vivido por ninguém menos do que o Andrew Kevin Walker, o roteirista do Seven, que ajudou o Fincher do Vidas em jogo, no Clube da Luta, não ouvi nada sobre o Walker ter escrito o roteiro do quarto do Pânico, né? Acho que o David Capp fez essa sozinho. Mas assim, eu acho que por mais que o quarto do Pânico tenha um roteiro bem eficiente, ele tenha uma estrutura sólida, os arcos funcionam, eu acho que esse filme é mesmo um triunfo de direção. Eu acho que muitas pessoas às vezes têm esse clichê, né? Especialmente na área da crítica de cinema, de meter o pau no roteiro, né? Tipo, ah, putz, o roteiro é mais importante, se o roteiro não funciona, o resto não funciona. E eu não tô falando que o roteiro do quarto do Pânico é ruim, de forma alguma ele é perfeitamente funcional, mas esse é um clássico exemplo de um roteiro bom, que é elevado a algo excepcional pela direção. E no caso, eu acho que o David Fincher faz no quarto do Pânico, é uma das melhores amostras visuais de enquadramento e de câmera da carreira inteira dele. E eu nem tô me referindo necessariamente àqueles travelings digitais que são bem constantes, né? Da câmera passando pelos cômodos, paredes, entrando em buraco, pela tubulação de gás. É um efeito bem anos 2000, né? Às vezes dá uma cansada um pouco, mas faz parte da linguagem, da lógica daquele filme. Eu acho que, por a gente estar numa locação o tempo inteiro, esse tipo de traveling digital é bem válido, mas eu fico realmente impressionado em como o Fincher enquadra, em como ele usa os movimentos de câmera naturais, sem ser o CGI, no caso, né? A forma como ele enquadra sempre a Jodie Foster e a Kristen Stewart em confronto com os ladrões através das câmeras de segurança, por exemplo, é muito inspirado. Eu acho que todas as cenas, as sequências de tensão, de perseguição, logo quando o Jared Leto persegue as duas dentro do quarto, por exemplo, que baita cena. Eu acho que é realmente... Eu não gosto muito de usar esse termo, mas é um tour de force o que o David Fincher faz aqui. Porque, olha só, eu tava assistindo o quarto do Pânico sem legenda, dessa vez, né? Revisitando o filme. E eu percebi que é um filme que você praticamente pode tirar todo o som, você pode tirar os diálogos, você pode deixar só o filme rodando com a música, e você entenderia tudo. E eu acho que isso é mérito de um diretor que sabe o que faz. E, pra mim, é puro cinema, né? É praticamente um filme que se conta inteiro através das imagens. Justamente por colocar toda a história numa locação só, você vai ver o Fincher brincando com todas as possibilidades de enquadramento e movimento de câmera. Um deleite pra quem gosta de analisar essa área e justifica porque o Fincher falou tanto de Hitchcock na inspiração dele. E, obviamente, não poderia deixar de lado o trabalho do elenco, que tá muito, muito afiado. A Jodie Foster tá excelente no papel principal, ainda mais considerando o pouco tempo de preparo que ela teve. Eu gosto como ela equilibra esse senso de proteção, quase mamãe-urso, né? Com a Kristen Stewart, de ser uma mãe que tá protegendo, que tem que encontrar coragem, força, resiliência. É, de certa forma, um pouquinho da Ripley que o Fincher conseguiu usar um pouquinho no Alien 3, mas de uma forma bem mais pé no chão. Eu também gosto dessa trinca de ladrões aí, o Forrest Whitaker fazendo aquele clássico criminoso que tem que fazer coisas ruins, mas que, no fundo, é uma pessoa boa. Jared Leto tá excelente pra mim, como esse cara muito chato, muito impulsivo e intenso, e com aqueles dreads horrorosos, né? O Jared Leto tem uma boa colaboração com o David Fincher. E, obviamente, o Raul, que é aquele criminoso que fica mascarado quase o filme inteiro, devido pelo Dwight Yochan, que, né, ele tem um elemento meio fargo nele, de sempre querer manter o host escondido, mas ele tem um dos arcos aí mais interessantes do filme, porque ele vai se revelando uma ameaça bem perigosa, né? Não sou tão fã de como isso vai escalonando até o clímax, mas eu acho que é uma dinâmica interessante de todos esses personagens. Olha, pessoal, eu já usei esse termo algumas vezes, mas é isso, eu acho o quarto do Pânico um baita pipocão, eu acho que ele mistura muito do olhar elegante e que sabe explorar a linguagem do cinema do Alfred Hitchcock com aquele tipo de filme de suspense, de thriller, que você assistiria de boa na sua casa numa sexta ou num sábado à noite, assim. É um filme bem simples, ele é bem direto, ele não tem tantas pretensões, mas eu acho que é entretenimento puro pelas mãos de um dos caras que mais sabe trabalhar com uma câmera. Pra Quarto do Pânico, eu dou uma rota 8. E no lado financeiro, Quarto do Pânico seria aí um bom sucesso pra Sony em 2002, o filme chegou nos cinemas americanos em 29 de março de 2002, abrindo com 30.056 milhões de dólares, arrecadando 96.397 milhões na bilheteria doméstica e 196.397 milhões no mundo inteiro. Conseguiu cobrir o orçamento e trouxe um bom lucro aí pra Sony, né? Por mais filmes assim, tipo Quarto do Pânico, né? Eu sinto falta desse mid-budget de suspense, se bem que a gente teve um bom caos há uns anos atrás com O Homem nas Trevas, do Fé de Álvares, que pra mim é um filme que bebe bastante, mais até do que você poderia imaginar, na fonte do Quarto do Pânico. Mas que é um bom filme. Bom, pessoal, deixem aí nos comentários depois o que vocês acham de Quarto do Pânico e se 21 anos depois ele ainda tem o mesmo impacto daquela época. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão. Tchau!